Como o marketing digital pode ajudar você nos seus negócios de vendas diretas, de vendas de porta em porta? Bom, meu nome é Fernando Bueno, trabalho no escritório de investimento e vou te auxiliar com algumas partes aqui, com alguns insights sobre o processo comercial em si. Muitas pessoas perguntam se é válido que o vendedor ou a pessoa que trabalha na área comercial de uma empresa tem uma rede social, tem um Instagram, conheça um pouco sobre marketing digital. E a resposta para isso, sem dúvida nenhuma, é que vale a pena sim. Faz total sentido que esse funcionário, que esse colaborador, esse vendedor, ele adquira autoridade por meio da sua rede social. E isso pode ser um funil de vendas natural, ele pode inclusive prospectar clientes por meio da sua rede social. E isso pode gerar mais negócios, tanto para o colaborador, que é comissionado na grande parte das vezes, tanto para a empresa. Então, faz total sentido o colaborador, o vendedor, ter aí um relacionamento já nas mídias sociais ou já trabalhar com marketing digital. E você, como é que funciona na sua empresa? O seu vendedor, o seu colaborador, ele já tem, ele já trabalha as suas redes sociais? Comenta aqui que eu quero entender um pouco como é que vocês estão hoje em dia com relação a isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho